O serviço escolhido para este Screencast é o Linode, que significa Linux Node. Uma empresa que provê máquinas virtuais sobre as quais você possui acesso total via linha de comando com o usuário root. Isso significa que pode se instalar qualquer coisa e ter liberdade que você não tem nas hospedagens compartilhadas. Então vejamos, o primeiro passo é assinar o serviço. Nós vamos escolher, dos seis data centers que o Linode disponibiliza mundialmente, nós vamos escolher o de Atlanta, porque geograficamente é o que está mais próximo de nós. Então a latência é menor, o tempo de resposta não é igual aos sites daqui, mas também não é muito grande. Então vamos lá, fazer a assinatura, preencher um pequeno cadastro. Eu vou escolher um username, não há segredo nenhum neste formular. O nome da empresa é opcional, mas como eu gosto de todos os meus cadastros bem completos, eu vou oferecer a informação. Colocar um endereço de cobrança. É importante que todos os dados sejam preenchidos, porque o acesso ao Linode não é fornecido na hora. Então eles fazem uma verificação básica, algumas vezes demora até algumas horas, mas depois eles liberam o seu acesso. Eu estou entrando com os dados de cartão de crédito, obviamente que não aparecerão no vídeo. Vou escolher o plano mais em conta e posteriormente eu vou cancelar, não é o seu caso. E vou continuar. Aqui eu reviso o valor a ser pago, aceito os termos e completo o meu pedido. Simples assim. Agora nós temos aqui o e-mail, e dizendo que a nossa conta foi ativada. Aqui eu tenho a URL para o painel de gerenciamento. Vou copiá-la. Ok, agora no browser. E desta vez a tentativa de login será bem sucedida, tenho certeza. Ok, estamos no painel. Veja, nós temos o menu principal em preto. Ele nos pede para escolher o datacenter. Então uma vez que a gente escolhe o datacenter, a gente não pode mudar. Esta escolha é feita apenas uma vez. Legal. E agora vamos fazer o deploy da distribuição Linux de nossa escolha. Então veja, eu vou abrir aqui o combo de opções e vocês vão ver que é até uma seleção bem abrangente. Para os novatos, o Ubuntu é a escolha certa, mas eu acho que tem aí para atender gregos e troianos. Então vamos escolher um tamanho de disco para esse meu deploy. Eu tenho 20 GB, mas para exemplificar eu vou escolher apenas um. Ficarei com 19 GB para fazer um disco de swap, por exemplo, ou de backup. Aqui eu vou utilizar o 1Password, que não tem nada a ver com o Linode, para montar um password bem bacana, bem difícil, para eu colocar como root do Linux. Vou copiar e vou colocar aqui. Antes eu vou salvar, né? Só para garantir, salvar no arquivo texto do meu desktop. Agora sim, voltar e colocar no campo destinado ao password e dar um rebuild. Perfeito. Agora ele vai tomar as ações necessárias. Todo o processo é mostrado para nós na interface de gerenciamento. E vamos aguardar. Não costuma demorar mais do que 2, no máximo 3 minutos. Veja, rapidíssimo. Ele já instalou o Ubuntu para nós. Porém, ele está em uma instalação lisa. Ele só tem o sistema operacional. Nós vamos em seguida fazer a instalação do ambiente Linux, Apache, MySQL e PHP. Veja aqui, o servidor está desligado. Nós vamos ligá-lo no botão boot. Ele pergunta se tem certeza e confirmamos. Mais uma vez, vamos lá na fila. Está vendo? Host Job Queue. Ok. Servidor ligado. Vamos conferir. E é isso aí. Vamos agora partir para as instalações. Bom, agora precisamos acessar o servidor. Então, a gente pega o link Remote Access. Ele nos provê todas as informações para que a gente, utilizando o SSH, possa acessar o servidor e gerenciá-lo. Então, eu vou copiar o IP, vou trazer a janela do terminal, e ali eu farei o acesso utilizando o SSH. Usuário root. Por ser o primeiro acesso, ele vai pedir para que eu coloque a chave privada, desculpa, a chave pública do servidor no meu host desconhecidos. Isso é feito automaticamente, só respondendo sim. Eu vou agora buscar o root password que eu salvei naquele arquivo texto, porque eu criei um password bem difícil, não vou decorar. Pelo menos, não neste caso. E agora eu vou colar. E aí, eu tenho o meu primeiro acesso ao servidor. Veja, repare no Welcome to Ubuntu. E nós estamos na pasta Home do sistema. Uma vez dentro do servidor, nós podemos explorá-lo. Nós temos acesso root. Isso significa que podemos instalar qualquer tecnologia. Não estamos presos a PHP, por exemplo. Você pode instalar ASP, Rails, Python, o que você quiser. E nós vamos agora atualizar as origens dos pacotes de instalação. Então, no Ubuntu, que é derivado do Debian, nós temos o gerenciador de pacote, que é o apt-get. Então, eu vou pedir um update. Ele vai atualizar agora todas as origens. Essa é uma operação que demora apenas alguns segundos. Porque ele só traz informação textual das diversas origens. Veja que rapidinho está pronto. E agora, nós vamos pedir para fazer um upgrade do nosso sistema. Ou seja, atualizar tudo que está instalado. Já essa operação demora um pouco mais. Ele vai me dizer a quantidade de arquivos que precisa. Neste caso, 15.3 MB serão obtidos. Eu coloquei um Yes para confirmar. E agora é só aguardar. Como essa operação demora alguns minutos, nós vamos aqui colocar num Fast Forward. Para que não percamos tempo. Mas nem por isso você vai deixar de ver o processo acontecendo. Vale lembrar que este é o mesmo processo que você fará quando precisar atualizar o servidor. Então, veja. Alguns minutos depois, tudo atualizado. Agora é a hora de instalar o servidor Apache. O web server. Então, utilizando o apt-get, eu peço a instalação do Apache 2. Ele vai novamente pedir para eu confirmar. Desta vez são apenas 10 MB de arquivo. E ele vai fazer o download rapidinho aí para a gente. Perfeito. Apache instalado. Agora eu vou verificar se realmente foi instalado. Geralmente no Linux isso não é um problema. Mas é bom conferir. Então, veja. Eu já estou dentro da pasta etc. Por acaso, para eu utilizar o apt-get não interessa onde eu esteja. E aí eu vou pedir a lista e vou confirmar se existe uma pasta chamada Apache 2 dentro de ETC. Temos a pasta. Vamos acessá-la. E vamos encontrar algumas pastas da instalação do Apache. Porém, eu tenho interesse em duas pastas em especial. Que é a Sites Available e Sites Enabled. Sites Available contém todos os domínios que estão cadastrados no Apache. Então, vamos acessar a pasta e vamos encontrar dois arquivos. Reparem que são arquivos. No Linux não é necessário ter a extensão de um arquivo. Então, o default é um texto e o default é o SSL também. Eu vou desabilitar o site padrão com A2DSite, que é um comando do Apache. Ele vai me dizer que eu preciso dar um reload no Apache através do etc.initc. Apache 2 reload. Mas espera aí. Deixa eu mostrar primeiro qual o conteúdo desse site padrão. Então, veja. Eu desabilitei, mas não dei o reload no Apache. E aí eu vou poder acessá-lo ainda. Para eu pegar a URL de acesso ao web server, eu preciso ir no manager do Linode. Ele me dá uma URL de acesso ao servidor, que está lá em Remote Access. Ok. E nós temos esta URL aqui. Vamos copiá-la. Colar na barra de endereço do browser. E ele vai me trazer o conteúdo do site padrão do Apache. Ou seja, é o que indica que o Apache funcionou. It works. Então, nós temos uma página padrão. Agora vamos descobrir aonde está este index.html. Nós vamos acessar a pasta sites available. Nós vamos, com o editor nano, abrir o arquivo default. E vamos procurar pelo document root, que é a pasta que o Apache está observando para arquivos web neste website. Então, é barra var, barra www. Vamos lá localizar o index.html. Listando, lá está. Vamos editá-lo com o nano. E vamos encontrar uma estrutura html. Para ver se este realmente é o arquivo que estamos procurando, vamos modificar este h1. ctrl-o para salvar, ctrl-x para sair. E podemos voltar ao browser, atualizar, aguardar, e ver a nossa modificação em ação. Pedro Velho Screencasts are awesome. Eu concordo. Agora que já testamos o site padrão, vamos realmente desabilitá-lo. Eu preciso fazer um reload no Apache. Ele me disse que ele me deu uma mensagem dizendo que o site já está desabilitado, porque eu já tinha feito isso antes, mas não tinha feito o reload do Apache. Então, é o que eu vou fazer agora. Voltarei ao browser para mostrar que realmente a página não está mais sendo servida. Agora nós temos um not found. E vamos partir para a criação da estrutura no servidor, para receber um domínio de verdade. Então, nós vamos criar um arquivo dentro do Sites Available, para posteriormente habilitar. E para este Screencasts, eu vou criar, vou registrar um domínio, da mesma forma como foi feita a criação de uma conta no Linode. Então, com o touch, eu vou criar um arquivo com o nome do domínio. Não é necessário que tenha o nome do domínio, mas para ficar dentro de um padrão, eu costumo utilizar o nome do domínio. Então, vejamos. Agora, a minha personalização está junto com o que é padrão do Apache. Então, eu vou copiar o domínio. Eu já tenho uma estrutura deste arquivo colada no meu TextMate, que eu peguei da documentação do Linode. Então, eu só vou mudar para a minha estrutura customizada. Então, eu coloco o ServerName, o ServerAlias. Geralmente, o ServerAlias é o apelido que tem o www. Vou colocar o caminho do meu documento root e, posteriormente, criar todas estas pastas, pois elas ainda não existem. Então, a minha estrutura é um pouco diferente. Eu gosto de usar var www, vhosts, aí ali eu coloco todos os domínios e dentro de cada domínio eu tenho o htdocs e a pasta de logs. Volto a falar para reforçar. Será preciso criar esta estrutura de pastas, mas vocês vão ver que na linha de comando do Linux isso é a coisa mais fácil do mundo. Por fim, vou colocar o meu e-mail como sendo o administrador do servidor e vou recortar para colar dentro do arquivo de configuração do Apache. Então, eu estou dentro do arquivo Screencasts Vidoveli com BR. Eu vou apenas conferir. Isso é a criação de um host virtual. Então, quando o registro BR pingar o servidor, o servidor vai identificar o domínio e vai saber que ele está configurado e a partir de onde servirá os arquivos. Então, eu salvei, fechei. Agora, eu vou criar a estrutura de diretórios. Para isso, eu vou copiar o caminho completo. Volto ali, vou chamar o comando mkdir, menos p para ele criar toda a estrutura. Então, ele sai criando de cima para baixo. Ele verifica. Se tem, ele acessa. Se não tem, ele cria. Agora, eu vou acessar. Estou dentro de htdocs, vou subir um nível e vou criar o diretório logs. Com isso, eu tenho todos os diretórios necessários para atender a minha configuração do Apache. Isso reflete exatamente o que eu coloquei no arquivo de configuração. Agora, eu vou acessar a pasta htdocs, criar um arquivo index.html, para que eu possa testar naquela URL padrão do Linode. Então, lá dentro eu vou colocar um texto qualquer. Ctrl-O salva, Ctrl-X fecha. E vou atualizar no browser. Aconteceu o que eu esperava, ele não acessou. Por que? Eu preciso habilitar o site. Então, com o comando A2, EN site, que é o do Apache. Vou colocar o nome do arquivo de configuração. Ele fará a habilitação. Eu vou atualizar. Tudo que eu faço no Apache, eu preciso dar um reload ou restart. Ctrl-C, Ctrl-V é seu amigo. Enter e está feito o reload. Agora sim, eu espero ver o meu texto Vdoveli fazendo gracinha no browser padrão. O próximo passo será registrar um domínio para que, ao invés de usar esta URL L396, eu utilize screencasts Vdoveli com BR. Para isso, eu vou até o registro BR. Vou acessar o sistema com o meu ID e senha. Se você não tem o seu favor, criar. Vou acessar o link Novo Domínio. Eu vou copiar o domínio que eu cadastrei. Só por segurança, para não correr o risco de digitar errado. Acho que eu até copiei coisa demais. Vamos ver. Realmente copiei, não precisava do com BR. Ok. Vou colocar o CNPJ da minha empresa. Mas, atualmente, você pode registrar como pessoa física. Basta entrar com o seu CPF. Ele já trouxe ali todas as minhas informações. E agora, eu vou pegar o meu ID e também colocar como contato técnico e de cobrança. Por fim, não vou colocar DNS agora. Só vou aceitar os termos do contrato e vou entrar. Então, o ticket foi gerado e agora, o próximo passo será colocar os DNS para apontar para o servidor do Linode. Com o ticket gerado no registro BR, agora nós precisamos voltar ao Linode e adicionar uma zona de DNS. Para isso, nós vamos acessar o DNS Manager. Basta criar uma nova zona de DNS para o domínio. Eu vou colocar aqui o domínio. Por segurança, ao invés de digitá-lo, eu vou copiar do meu arquivo texto aqui. Colar. Para não correr o risco de colocar o nome errado. E vou colocar o meu e-mail. E vou dizer que sim, eu quero que o próprio Linode coloque para mim alguns registros já no formato certinho para que o meu domínio possa funcionar. Então, veja. Com isso, ele já criou várias entradas de namespace, MX para e-mail, alguns alias. E com isso, nós temos toda a informação que precisamos colocar no registro BR para que finalize o processo de registro do domínio. Então, nós vamos lá. Vamos localizar onde nós podemos entrar com os DNS. São cinco. Eu vou colocar Master Slave 1, 2, 3 e 4. Por fim, quando eu terminar de colocar os DNS, ele vai fazer um ping lá no servidor para ver se ele responde dizendo que esse domínio está cadastrado ali. Veja, como é tudo muito recente, a pesquisa foi recusada. Por quê? O Linode ainda não está respondendo com a propriedade ou cadastro. Na verdade, propriedade é no registro, cadastro é no servidor. Então, o Linode não está ainda respondendo que este domínio está cadastrado lá. Então, vamos aguardar um pouco e tentar novamente. Bem, já guardei o tempo necessário para que o Linode possa responder. E aí, eu cliquei em salvar e ele aceitou os DNS. E aí, eu venho aqui e vejo que eu tenho um ticket gerado. Na verdade, esse ticket já existia. Eu vou entrar nele. Vejo aqui, todos os 5 DNS estão lá. Tickets sem pendências, domínio registrado. Então, vamos sair do sistema. Tela principal. Vou sair. E agora, eu quero verificar a situação do domínio. Vou fazer uma pesquisa lá na Home. Ele vai me dizer que o domínio já está registrado. Ainda bem que está. Eu vou em mais informações. Ele vai me mostrar as informações de DNS e o status, que é aguardando publicação. Enquanto aguardamos o registro BR publicar o acesso ao nosso domínio, vamos instalar o MySQL Server. Então, eu vou utilizar aqui o gerenciador de pacotes apt-get. Instal MySQL Server. Como sempre, ele vai pedir a confirmação. Ele vai dizer quanto de arquivo será baixado. 23 MB nesse caso. Eu vou responder como sim. E ele vai fazer o download. No seu caso, será um pouco mais devagar. Aqui, eu estou rodando super rápido para a gente ganhar tempo. Ele vai pedir a senha de acesso root ou MySQL. Você pode escolher qualquer uma, pois nós vamos em seguida rodar um script para deixar o MySQL mais seguro. Neste momento, eu vou usar a mesma senha do root. Root do servidor. Não root MySQL. Ok, ele vai finalizar a instalação. E temos aí o servidor MySQL instalado. Vamos agora rodar o script que vai tornar a nossa instalação mais segura. MySQL underscore secure underscore installation. Você vai responder algumas perguntas. É muito simples. Primeira coisa, ele pergunta se você quer... Desculpa, ele pede para você entrar o password. Então, eu vou colar. Agora, ele pergunta se você quer mudar o password do root. O password do root dá acesso a todos os bancos de dados. É o acesso global. Então, é preciso ter muito cuidado com ele. Eu vou utilizar aqui o 1Password para gerar um password exclusivo só para o root do MySQL. Copiando. Voltando no nosso arquivo texto. Agora, como os passwords são difíceis, eu vou deixá-los armazenados em algum lugar. Obviamente, eu preciso colocar no lugar seguro. Então, agora eu tenho de acesso ao Linux e de acesso ao MySQL. Então, vou marcar como sim. Ele vai pedir o novo password. Eu vou colar. Colar a confirmação. E ok. Remover acesso a usuários anônimos. Obviamente que sim. Não quero nenhum anônimo no meu servidor. Não permitir root. Acesso root de localidades remotas. Ok, desabilitei. E dar um reload nos privilégios. Ok. Limpou. Tudo feito. Obrigado por usar o MySQL. Próximo passo será a criação do banco de dados. Uma vez instalado o servidor MySQL, nós vamos agora fazer a criação do banco. Então, acessamos o prompt do MySQL utilizando o comando com o mesmo nome do servidor, MySQL. Vamos colocar o password escolhido, o root password. E aqui estamos no prompt. Então, a primeira coisa é criar um banco de dados. Eu não preciso do MySQL na frente. Eu já estou dentro do prompt. E eu vou chamar de scved. Ponto e vírgula no final é muito importante. Vamos lá. Agora vamos criar usuário e senha para acesso a este banco, pois não é utilizado o root. É uma má prática você utilizar o root do MySQL. Então, o que eu estou escrevendo aí basicamente quer dizer garantir todos os privilégios em todas as tabelas do banco de dados scved para o usuário scved identificado por vedovele. Neste caso, o vedovele é a senha, scved é o nome do usuário. Aí nós vamos dar um flush privileges, que é para dar um refresh nas tabelas de permissão. E vamos sair. E com isso nós temos o banco criado e o usuário também. E lembrar que o prompt do servidor MySQL não serve apenas para que a gente crie banco de dados e usuários e dê permissão de acesso a estes usuários. Nós podemos gerenciar todas as informações que estão armazenadas no banco de dados, criar tabelas, criar triggers, chave estrangeira, fazer associações, ou seja, tudo que é inerente a MySQL nós podemos fazer com o prompt. Mas isso está fora do escopo deste screencast. Agora é a hora de instalar o PHP. Utilizando o apt-get, diremos para instalar o PHP 5 com o Pair. Então esta é a instrução. Como em todas as instalações anteriores ele pede a confirmação. São 19 MB, não deve demorar muito. E aí está. PHP 5.3.2 instalado. Agora nós vamos instalar o módulo do PHP que permite o acesso ao MySQL. Primeiro eu vou restartar o Apache. Agora sim, através do mesmo apt-get, vamos instalar o PHP MySQL. Perfeito, rapidinho, é um módulo pequeno. Vamos reiniciar o Apache novamente. Com o tempo você acaba decorando este caminho e as instruções. Legal, então agora vamos lá no diretório web e vamos ver o que nós temos. Provavelmente um index.html. A minha intenção é ver se o PHP está rodando. Então eu vou criar um arquivo info.php. Então com o touch.php.info.php eu crio o arquivo. Utilizando o editor nano eu vou colocar o código PHP que vai me trazer as informações. Então o método PHP que faz isso é o phpinfo. Ctrl-O eu salvo, Ctrl-X eu saio do editor. Ok, e agora vamos lá no registro BR ver se o nosso domínio já foi publicado. Na nossa última verificação ele estava aguardando publicação. Vou atualizar a página. Vou em mais informações. Ele ainda está aguardando publicação. Isso significa que eu teria que utilizar a URL padrão do servidor do meu Linode. Então vamos lá, em Linodes. Vou pegar a URL dentro de Remote Access. Aqui está. Então é só copiá-la, ir ao browser, colar e acessar phpinfo.php. Excelente. Então isso significa que o PHP está rodando no Apache. O Apache está servindo as páginas e páginas PHP estão sendo interpretadas pelo PHP 5.3.2. Como eu instalei também a extensão do MySQL, percebemos aí que temos total suporte à comunicação com o banco de dados. Ok, então agora eu vou começar a remover o que eu tenho de teste no meu ambiente web. Então dentro de htdocs eu vou remover o phpinfo recém-criado, que eu não tenho mais utilidade para ele. Eu já vi que está tudo funcionando. Só vou voltar no browser e ver se realmente ele foi removido. Está ok. Not found. Agora eu vou remover o index.html, porque eu quero deixar o ambiente pronto para receber o WordPress. Então o próximo passo será uma instalação do WordPress. Vamos só ver se o index sumiu. Isso com certeza é cache. Vou atualizar e voa lá. Agora que temos o domínio publicado e a área onde vão ficar os nossos arquivos preparada, vamos dar uma olhada só se o domínio realmente está respondendo. Perfeito. Ele trouxe a mesma coisa da URL provisória. E vamos partir para a instalação do WordPress. Então vamos lá. Vamos melhorar um pouco o nosso ambiente para que a gente possa trabalhar bem com o WordPress. Então a primeira coisa, eu vou mudar o owner da pasta htdocs para www.data. Este usuário, www.data, é o usuário do Apache. Vou também habilitar um módulo do Apache chamado Rewrite, Mode Rewrite. Ele vai nos permitir ter as URLs amigáveis. Então ao invés de index.php?id alguma coisa, eu terei o nome do post ou o nome da página. Ok. Já está habilitado. E vamos continuar. Com ls menos la, eu consigo ver os owners das pastas. Então veja, htdocs agora ao invés de root, quando ela foi criada o usuário era root. E agora com o chown, de change owner, eu mudei para www.data. Isso vai permitir com que o WordPress grave arquivos na pasta htdocs. Agora nós vamos fazer o download do WordPress. Eu vou escolher a versão em português do Brasil. Eu já sei que neste banner vermelho tem um arquivo zip, então eu vou só copiar o link. E utilizando o comando wget do Linux, eu farei o download do zip para a pasta htdocs. Só colar aí. Enter. Download rapidinho. Vamos só ver se o arquivo foi baixado. Então eu vou pedir um list. Está lá. Ok. E agora nós vamos descompactar, utilizando o unzip e o nome do arquivo. Perfeito. Ele descompactou para uma pasta WordPress, que está junto com o zip. O próximo passo é trazer todos os arquivos da pasta WordPress para a pasta htdocs. Com isso eu vou utilizar o comando cp. Então eu vou colocar cp.wordpress.all, ou seja, todos os arquivos dentro de WordPress. E como eu quero que seja para a pasta onde eu estou, eu tenho que colocar o caminho completo. barra var, www, opa, temos um erro aí. Eu esqueci o traço r, ou seja, para fazer a cópia de forma recursiva tudo que tem dentro do diretório, inclusive outros diretórios. Agora deu certo. Então veja que eu tenho, além do arquivo zip, da pasta WordPress, todos os arquivos e pastas que compõem o WordPress. Vou dar uma verificada se a pasta WordPress está lá com os arquivos. E agora eu vou remover. rm menos r maiúsculo f e o diretório. O r maiúsculo f é recursivo, o f é forçar e ok. Não temos mais nem a pasta WordPress, nem o arquivo zip. Temos só os arquivos que nos interessam para rodar o WordPress. Veja que eu tenho aqui, um destes arquivos é o wp-config-sample. Então nós vamos copiar. E eu quero fazer uma cópia dele, só que com o nome sem o sample. Para que ele seja o arquivo de configuração. Então, cp, nome do arquivo, o nome da cópia. Deixe-me ver aqui onde ele está. É tanta coisa na tela que às vezes complica. Vamos limpar e dar uma visualização melhor com ls menos la. E está lá. Logo abaixo de config-sample nós temos o wp-config. E agora, utilizando o nano, nós vamos editar o wp-config para colocar as nossas configurações de banco de dados. Legal, então aqui estamos no arquivo de configuração do WordPress. Nós temos quatro informações que precisamos mudar. Primeiro é o nome do banco. O banco que foi criado um pouco mais atrás no Screencast. Nós vamos colocar o usuário que foi criado para acessar esse banco. A senha. E como banco e arquivos residem no mesmo servidor, podemos manter o localhost. O WordPress trabalha com prefixos na tabela. Isso veremos depois. Vamos tratar da questão da segurança primeiro. Então, nós temos aqui diversas constantes que nos ajudam a melhorar a segurança do WordPress. que são os saltos. Depois você dá uma pesquisada no Google, você vai entender melhor. Então, o WordPress tem uma ferramenta que já cria isso para a gente. Basta seguir aquele link. A gente cola dentro do arquivo de configuração e remove o que ele deixou de placeholder para a gente. Legal. Todos removidos. Agora sim vamos falar do prefixo. Por padrão, o WordPress adota como prefixo para as tabelas o wp. Mas eu não gosto de manter o wp, porque todo mundo sabe. Então, se alguém tiver a intenção de invadir meu site, a primeira coisa que vai tentar é saber se as tabelas possuem o wp. Então, eu ponho qualquer outra coisa. Então, estamos com tudo configurado. Vamos acessar o WordPress para finalizar a instalação, que é quando as tabelas do banco de dados serão criadas. São apenas uns poucos campos para preencher, mas só de ele ter mostrado essa tela, significa que está tudo ok com as informações que eu passei. Eu tenho também por costume não manter o usuário sugerido, que é o admin. Pelo mesmo motivo, todo mundo sabe que o padrão é admin. Então, se alguém tentar ali invadir, a primeira coisa a tentar vai ser o admin. Durante o desenvolvimento, eu não permito que o Google e outros mecanismos de busca barram o meu site. Eu tive um erro ali, esqueci de colocar o e-mail. Então, eu vou digitar a senha novamente. E vou colocar o meu endereço de e-mail, claro, foi o que eu esqueci. Então, deixa eu utilizar o outro. Fabio arroba vedovele.com.br, que é o que eu estou utilizando desde o início do Screencast. E instalar o WordPress. Simples assim, ele está instalado. Agora nós faremos o login. E cá estamos no painel de controle do WordPress. Sucesso total até agora. Então, veja, eu vou acessar o site. E agora, por último, eu quero só tratar das URLs amigáveis, que é algo muito importante. Então, veja, eu tenho ali já uma página de exemplo. Eu vou clicar no link para mostrar para vocês como que é a URL padrão. Veja, é interrogação page ID igual a 2. Isso não é nada amigável, principalmente para Search Engine Optimization. Eu venho em configurações, links permanentes. E vou marcar que eu quero o nome do post na minha URL. E salvar alterações. Voltando lá, eu vou clicar novamente no link. E vocês vão perceber que ao invés de page ID 2, eu tenho agora o nome da página como link. Então, isso é uma boa prática por N motivos. E o que permite que isso seja feito é um arquivo chamado htaccess. Então, veja. Lembra que eu mudei o owner do htdocs para wwdata, que é o usuário do Apache? Isso permitiu ao WordPress criar o htdocs para nós. Então, veja. Desculpa, o htaccess. Perceba que agora existe um ponto htaccess dentro do htdocs, junto com os arquivos do WordPress, que nós vamos olhar, analisar a estrutura editando com o nano. E este é o código que o WordPress colocou para nós, para que nós pudéssemos ter a URL amigável. É tudo muito simples e temos aí um WordPress instalado. Eu queria deixar de mostrar como que é o acesso ao ftp. Neste caso, nós vamos utilizar o sftp, através de ssh. Então, colocaremos o server, o root e o password do root, que eu vou copiar aqui do meu arquivo texto. Por que sftp? O ftp é para quando você não pode conceder acesso root aos seus usuários. Como esse servidor será administrado só por você, você não precisa instalar um software adicional para fazer uma conexão que no final é menos segura do que o sftp. Então, agora, como eu coloquei o caminho inicial, veja, até o meu webserver, a pasta do webserver, veja os logs criados pelo Apache, e aqui nós temos todos os arquivos do WordPress. Bem mais fácil do que na linha de comando. Uma vez que você acostuma com a linha de comando, ela é muito mais rápida. Então, veja, eu vou mostrar aqui, agora eu estou acessando a pasta home, que é a pasta root, do usuário root, e eu vou lá na pasta Apache 2 para pegar o arquivo do screencast vedoveli.br lá no sites available. Está vendo? Tudo que eu fiz por linha de comando, agora eu vou mostrar editando com interface gráfica. Veja, eu estou abrindo no sublime text, vocês vão reconhecer coisas que eu fiz via linha de comando anteriormente. Então, não se preocupem, vocês também poderão acessar via ftp. Tomando cuidado de utilizar o S. E para finalizar com chave de ouro, uma vez que mostramos como acessar via ftp, vou mostrar também como utilizar uma interface gráfica para acessar e gerenciar o banco de dados MySQL, uma vez que por linha de comando é um tanto quanto complicado. Então, vejamos, eu estou utilizando aqui no Mac o software SQL Pro, no Windows eu recomendo o HID SQL, que é muito bom, muito completo, e da mesma forma que nós utilizamos o SFTP para uma conexão com interface gráfica, para os arquivos, para o MySQL, nós utilizaremos o SSH Tunnel, que é a técnica de você, não é uma técnica, é uma forma de você acessar primeiro por SSH, e uma vez dentro do servidor, você fará um acesso via localhost. Então, percebam ali, no começo, o nome ScreenCasts V do VL, depois eu tenho MySQL host 127001, username e password. Logo abaixo, nós temos uma conexão SSH, aí sim utilizando o IP, o usuário root e a senha do root. Então, veja, primeiro a conexão é feita via SSH, uma vez dentro do servidor, essa conexão é feita via localhost. Lembra que quando estávamos rodando o script, para aumentar a segurança do MySQL, a gente desabilitou o acesso root ao servidor fora do localhost? Então, aqui nós utilizamos o root, porém estamos dentro do localhost, depois, primeiro, fazemos uma conexão SSH. Uma vez conectado, nós podemos acessar os bancos de dados, o banco SCVET, veremos aí todas as tabelas do WordPress, com o prefixo que eu escolhi, lembram? E aí eu posso gerenciá-las da forma que for necessário, sem que para isso eu precise utilizar a linha de comando. Então, este foi o Screencast, sobre como ter o seu próprio servidor dedicado, sobre o qual você tem todo o controle que você precisa para fazer o que chamamos de fine tuning na sua instalação. Espero que tenha gostado, espero que isso lhe resolva um monte de problemas que você tem com hospedagem compartilhada, e, com certeza, quando resolver, será por um custo que você pode arcar. Obrigado por ter assistido, e até o próximo Screencast do VEDOVELI.